Quem foi à Avenida Paulista neste domingo viu as mais diferentes e coloridas fantasias. A 22ª edição da Parada LGBT encheu o tradicional palco de manifestações da capital paulista. A festa foi marcada por apresentações musicais, discursos pedindo respeito às diferenças e contra a violência. No total foram 18 trios elétricos ao longo da avenida. O ato deste ano também teve outra diferença em relação aos passados. Chamou a atenção para a política. O tema foi poder para LGBTI+. Nosso voto, nossa voz. Hoje é um dia de um ato político. Hoje é um dia muito importante. A nossa parada é uma das maiores paradas do mundo. Então a gente veio para protestar, para reivindicar os nossos direitos, para lutar contra o preconceito. Nós não somos representados nos espaços de poder, nas mídias e nos espaços de influência. Esse ano a parada traz o tema de nosso voto, a nossa voz, porque é um ano de eleição e nós pretendemos mudar a realidade do país com o nosso voto e com mais representantes. Uma mensagem crucial meses antes das eleições de outubro. A gente vai ter um ato político.